Os Amigos dos Backyards DJ Mandrake, 100% Original Senta no palco e te bate, senta no palco e te arde Ela senta no palco e te bate, senta no palco e te arde Ela senta no palco e te bate, senta no palco e te arde Ela senta no palco e te amiguinhos Backyards Nós come, mete e macha, nós fode e mete e macha Nós come, mete e macha, mete e macha Nós come, mete e macha, nós fode e mete e macha Nós come, mete e macha, mete e macha, mete e macha Nós te toucha no vega, nós te toucha no vega Nós te toucha no vega, caca com a sua perereca Dessa bunda não reage, fode pro DJ Mandrake 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 Hoje eu vou pro baile e chegando lá Só toca DJ Mandrake É bunda que pula, pula, é bunda que bate, bate É bunda que pula, pula, vai sentando bem forte pro DJ Mandrake É bunda que pula, pula, é bunda que bate, bate É bunda que pula, pula, vai sentando bem forte pro DJ Mandrake É o DJ Mandrake e o W DJ Mandrake, 100% original Ela senta no pau dos amiguinhos backyards Senta no toque e te bate, senta no toque e te arde Ela senta no pau dos amiguinhos Black Yards Nós come meti macha, nós fode meti macha Nós come meti macha, meti macha, meti macha Nós come, meti macha, nós fode meti macha Nós come meti macha, meti macha, meti macha Nós te toucha no vega, nós te toucha no vega Nós te toucha no vega, ca cu ca sua perereca Dessa bunda não reage, fode pro DJ Mandrake Hoje eu vou pro baile, e chegando lá só toca DJ Mandrake É bunda que pula, pula, é bunda que bate, bate É bunda que pula, pula, vai sentando, vai forte pro DJ Mandrake É bunda que pula, pula, é bunda que bate, bate É bunda que pula, pula, vai sentando, vai forte pro DJ Mandrake É o DJ Mandrake E o W É o DJ Mandrake É o DJ Mandrake É o DJ Mandrake